Meu coração se enche de emoção Tem um mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ver o mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro eu te daria E sem falar as cartas que eu escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui E o que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade E o que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade E o que é que eu vou fazer Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu carinho E o que é que eu vou fazer 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 Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ver Se eu pudesse ver o mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro eu te daria E sem falar das cartas que eu escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade E o que é que eu vou fazer Sem o teu amor Sem o teu carinho E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer Se longe de você Se longe de você Meu mundo é só saudade E o que é que eu vou... O que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer Amém.